Enfim, o Licensing Com 2022. O meu trabalho, junto do time da EEP, é conectar. Nós unimos profissionais e mercados, promovendo assim as mais diversas dinâmicas para os negócios. Seja por meio de conteúdos, de eventos ou de mentoria, nós conversamos com os donos e os agentes de marcas e personagens. Conversamos também com os fabricantes e os importadores. Também com os distribuidores e os varejistas. Até os consumidores estão em nossa rede de contatos para essas conversas. E sabe o que é mais encantador nesses diálogos? A abrangência de ideias, projetos e entregas. É delicioso fazer parte desse movimento. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Nada. Então, aproveitem esse hub para realizar novos negócios. Há muitas novidades esperando por vocês. Um abraço.